Conheço uma dona que se diz society Que passa dos sessenta, lá sai dos trinta e dois Coitado está cansada de ficar no espelho Trapando seus buracos com creme e pó de arroz Ela foi fundada em mil e oitocentos e oitenta e dois Ela foi fundada em mil e oitocentos e oitenta e dois Conheço uma dona que se diz society Que passa dos sessenta, lá sai dos trinta e dois Coitado está cansada de ficar no espelho Trapando seus buracos com creme e pó de arroz Ela foi fundada em mil e oitocentos e oitenta e dois Conheço uma dona que se diz society Que passa dos sessenta, lá sai dos trinta e dois Coitado está cansada de ficar no espelho Trapando seus buracos com creme e pó de arroz Ela foi fundada em mil e oitocentos e oitenta e dois Trapando seus buracos com creme e pó de arroz Trapando seus buracos com creme e pó de arroz